E aí, vai, vai! Oh, neguinho, faz aqui uma rola feliz Oh, neguinho, tô arrependida do que fiz Deixa eu te fazer feliz Oh, neguinho, deixa eu te beijar de novo Oh, neguinho, olha aqui uma rola feliz Oh, neguinho, tô arrependida do que fiz Deixa eu te fazer feliz Demoraria Oh, 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 faz aqui uma rola feliz Oh, 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 oh